Vamos agora falar sobre acne. O que é acne, né? A acne é uma afecção que atinge o folículo pilosebáceo. Vimos que esse folículo, o chamado folículo pilosebáceo, é quando nós temos a glândula sebácea associada a um folículo piloso. Então quando nós temos essa associação aí, nós chamamos de unidade pilosebácea. A causa da acne é multifatorial, apesar dela ter um fator, ou uma ligação muito maior com o fator hormonal, mas ela aí tem várias causas e a gente vai entender um pouquinho aí todas elas. Acomete mais os adolescentes justamente por conta dos hormônios. Nesse período os nossos hormônios estão em altos e baixos, altos e baixos, e isso aí acaba estimulando a glândula sebácea. Outro fator que a gente fala é que a acne, a acne provoca nas pessoas um desconforto psicológico e físico. Então a maioria das pessoas que possuem acne, elas se incomodam com a sua aparência. E isso aí gera baixa autoestima, depressão, tem casos de depressão, de suicídio. Então é preciso tratar essa disfunção para que a gente consiga, né, devolver autoestima para os clientes, para os nossos pacientes, e eles tenham aí uma vida mais saudável, tanto física quanto psicológica. E é legal também a gente estar sempre em associação com o psicólogo. Então o cliente chegou para você e você detectou que ele está com uma depressãozinha, que a autoestima dele está baixa por conta da acne, você encaminha ele para um psicólogo para poder fazer um tratamento aí mais efetivo. Aí a gente trata, né, o físico, o psicológico, é bem legal. Quando esse tratamento, ele é multifatorial. E a gente fala, né, que mais de 80% das pessoas do mundo tem acne, teve acne. Então é difícil a gente ver pessoas que nunca tiveram acne na vida, seja na adolescência ou seja na fase adulta. Sempre, sempre tem, né, porque a gente vê alterações hormonais. Então sempre que a gente tem alterações hormonais, nós podemos aí estar estimulando a produção, né, dessa glândula sebácea e originando a acne. Vamos entender agora como é que isso ocorre. Como é que a acne ocorre? Na fisiopatologia da acne, nós podemos perceber quatro fatores principais que ocorrem. E aí nós falamos, né, dos quatro pilares da acne, que é hiperplasia sebácea, hiperkeratinização, proliferação de bactérias e processo inflamatório. Quando nós falamos de hiperplasia sebácea, nós estamos falando da proliferação, aumento da quantidade de produção de sebo. E isso acontece por quê? Vamos entender. Nos queratinócitos e nas glândulas sebáceas, nós possuímos enzimas que são capazes de metabolizar os andrógenos. Então aqui na acne, né, a gente vai ouvir falar muito o que é a enzima 5-alfa-redutase. Vou colocar aqui. A enzima 5-alfa-redutase, ela consegue converter a testosterona em dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona é que vai desenvolver, que vai gerar esse aumento, né, de produção de sebo no nosso corpo. Então, primeiro fator, hiperplasia sebácea. Quando a gente falar de acne, a gente vai pensar lá. Qual é o primeiro fator? O que é que primeiro acontece? Então a gente vai ter aumento, né, nos níveis hormonais, os andrógenos, através das enzimas que a gente tem presente nos queratinócitos e nas glândulas sebáceas. Essas enzimas, elas vão metabolizar a testosterona em dihidrotestosterona, principalmente pela 5-alfa-redutase, e vai estimular a produção dessas glândulas sebáceas. E isso aí vai, ela vai começar a trabalhar a todo vapor. Depois da hiperplasia, nós teremos a hiperkeratinização. A hiperkeratinização é o aumento é o aumento dos corneócitos. Então o que é que acontece? Eu tô tendo aqui produção de sebo, produção de sebo, produção de sebo. E nós temos a última camada da pele, que é chamada de camada córnea. Essa camada, as células, elas estão mortas e são chamadas agora de corneócitos. O sebo, ele consegue reter por mais tempo esses corneócitos. A gente lembra, você lembra, né, que na última camada da nossa pele, a gente começa a ter uma descamação da pele. Uma descamação natural, não precisa de pilha, não precisa de nada. Isso faz parte do processo de turnover, do processo de renovação natural da nossa pele. Então, o normal é, chegou na camada córnea, ela começa a se desprender. Só que, por conta do sebo produzido, esses corneócitos, eles não vão mais se desprender tão fácil. Eles vão ficar, por mais tempo, juntinhos um do outro. E aí, isso dá a hiperkeratinização, o aumento das células mortas, né, o aumento da quantidade de corneócitos na camada córnea. Isso gera, né, um aumento, um espessamento da epiderme, da camada córnea. E aí, a gente chama aqui de hiperkeratinização. Depois, passamos pro processo de proliferação bacteriana. Na nossa pele, a gente tem uma microflora. Dentre esses micro-organismos que habitam a nossa pele, nós temos o P. acnes. P. acnes, ele se alimenta do sebo. Então, se a gente tá produzindo mais sebo, consequentemente, essa bactéria, ela vai se proliferar. E aí, é o que acontece aqui. A proliferação da P. acnes. Quando ela começa a se proliferar, a gente passa para a próxima etapa, né, que é o processo de inflamação. Por que que isso acontece? A nossa glândula sebácea, ela secreta sebo. Esse sebo, um dos constituintes desse sebo, são os triglicerídeos. Aí, as nossas bactérias, né, a P. acnes, elas vão começar a se alimentar desse triglicerídeos e vão acabar gerando uma hidrólise. Essa hidrólise vai transformar nesses triglicerídeos e vai gerar um ácido graxo. O ácido graxo, ele é totalmente irritativo para a parede folicular. E isso aí, né, gera uma resposta imune do nosso corpo. Então, opa, tá irritado ali, vou lá para poder fazer aquela defesa. Então, o nosso corpo, ele começa a recrutar as nossas células de defesa e aí a gente entra, né, no processo de inflamação da acne. Então, quando a gente for fazer um tratamento para a acne, nós temos que pensar nesses quatro pilares. Então, o primeiro é atuar na proliferação, né, de sebo, no aumento da produção de sebo. Depois, na hiperkeratinização, no espessamento da epiderme. Terceiro lugar, controlar essa bactéria aqui. E, por último, o processo inflamatório. Então, a gente tem que estar aí em conjunto com esses quatro pilares. A gente entendendo a fisiopatologia da acne, a gente começa a entender os graus da acne. A acne, ela é dividida em cinco graus. Então, vamos lá. Para o primeiro grau, a gente chama de acne comedogênica. É uma acne que ela não tem um processo inflamatório. Então, nós teremos o quê? Nós teremos a produção excessiva de sebo e uma hiperkeratinização dessa pele. Certo? A bactéria tem porque ela faz parte da nossa pele. Ela está se proliferando, mas ainda não tem um processo inflamatório instalado. Então, quando a gente fala de grau 1, você vai lembrar que eu estou falando de acne comedogênica. Ela não tem inflamação. Então, eu vou botar aqui, ó. Não inflamatória. E temos dois tipos. Os comedões abertos e os comedões fechados. Então, eu vou colocar os dois tipos. abertos e fechados. E fechados. E fechados. Isso aqui a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for para a parte prática. Mas, quando a gente fala de comedão aberto, geralmente a gente fala aqueles cravos pretinhos. Então, ele não tem uma capa protetora. Quando a gente fala de comedão fechado, nesses casos, a gente vai ter uma camada córnea protegendo esse sebo. Então, comedão aberto, a gente associa logo aquele cravo preto. Por que preto? Porque ele não tem uma capa protetora. E com a sujeira, né? A poluição do ar, a oxidação, ele vai ficando pretinho. E o comedão fechado vai ser quando ele tem uma capinha protetora. Mas, dentro do seu conteúdo, vai ter sebo em ambos os casos, tá? Então, grau 1 é uma acne não inflamatória. Nós teremos a produção excessiva de sebo, mas não tem um processo inflamatório instalado. Quando a gente passa para o grau 2, nesse caso aqui, nós já vamos ter inflamação. Então, a partir do 2 em diante, nós já teremos um processo inflamatório instalado. Então, aqui eu vou botar presença, inflamação. Certo? Então, o que é que nós teremos? Da 2 em diante? Da 2, a gente vai ter produção excessiva de sebo, hiperkeratinização, proliferação de bactéria e irritação do folículo. Com isso, nós teremos uma inflamação. Essa inflamação, ela pode vir, ela pode se apresentar, né? De um aspecto papuloso ou pustuloso. Quando a gente fala pápula, já estou pulando aqui as etapas, né? Então, vamos lá. A acne, a gente pode chamar ela de acne papulopustulosa. Por quê? A gente tem a presença de pápulas e a gente tem a presença de pústulas. As pápulas, nós costumamos, né? Associar com a espinha interna, que ela fica vermelhinha o local e você toca dói, 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 mas ela é interna. Quando a gente fala de pústula, a gente tem a presença de pus. Então, a gente já teve ali a resposta do nosso corpo, né? Das células de defesa do nosso corpo e produziram aquele púzinho. Então, lembrando que quando a gente falar de acne papulosa, a gente não vai trabalhar na nossa limpeza de pele e a gente vai utilizar outros produtos aí que a gente vai ver mais pra frente. Mas aí, acne grau 12, a gente vai saber que tem acne papulosa, acne pustulosa. Tem presença de inflamação. Passamos, então, pra acne grau 3. Essa aí, ela é conhecida também como acne nódulo-cística, porque aqui, além dos comedões, além de pápulas e pústulas, nós teremos também a presença de nódulos e cistos. Daqui em diante, já é indicação de dermatologista. Mas, claro, né? Que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, ele vai fazer o tratamento sistêmico e a gente vai fazer o tratamento localizado com a limpeza de pele, com controle de oleosidade. Dá pra trabalhar em associação aí, tranquilo. Depois, nós temos o grau 4. Essa acne aqui, ela é chamada de acne conglobata. Então, nós teremos a presença de tudo isso, mas a gente tem uma deformação. Esses nódulos, eles já começam a deformar o rosto dos nossos clientes, dos nossos pacientes. E, por último, a acne, que é o grau 5, que é a acne chamada fulminans. Essa acne aí, ela praticamente, a gente não vê mais, porque quando chega nesse estágio aqui, a gente já tem uma infecção generalizada do corpo. Já teve casos de morte, inclusive, por conta dessa acne aqui. Mas aí, são casos muito raros. E, antigamente, quando a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, os recursos que nós temos hoje, aí, conseguia chegar a esse grau aqui de acne. Mas, hoje em dia, a gente já consegue controlar bastante. Então, não chega nem a esse grau aqui, que é a acne fulminans. Mas, fazendo um resumo, acne grau 1, ou acne comedogênica, nós teremos os comedões abertos, os comedões fechados. Veremos na prática, para a gente poder saber diferenciar. Não tem processo inflamatório instalado. Depois, nós temos o grau 2, que é a acne pápulo-pustulosa. Que aí, nós vamos ter a presença de pápulas e pústulas. Nesse caso aqui, desse grau em diante, nós já teremos um processo inflamatório instalado. E vamos tratar a pústula. Pústula. Mas, eu vou ensinar também como que a gente vai tratar essas pápulas, né? Que não é assim, né? A gente vai descartar o cliente? Não. A gente vai cuidar dele também. A partir do grau 3, a gente já vai ter que estar em combinação com o dermatologista. Certo? Mas, aí, lembrando que, geralmente, né? Esses graus aqui, mais avançados, a gente também tem a presença dos graus menores. e, aí, a gente consegue trabalhar de forma, aí, bem sincronizada com os dermatologistas. E, aí, encerramos aqui essa parte, né? Então, vimos lá a fisiopatologia e vimos os graus.